Música O governador Tarso Genro, juntamente de representantes do governo federal e estadual, vistoriaram nesta segunda-feira o pavilhão C do presídio central de Porto Alegre. O setor será demolido, o que representa o início do processo de esvaziamento da casa de detenção. Esse é um momento histórico aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui é uma masmorra indecente, esse presídio, é uma situação que persiste em situação crítica há mais de 40 anos. Foi uma questão de princípio para o nosso governo fazer a desativação do presídio. Infelizmente, nós não vamos conseguir desativar todos, todos os pavilhões até o fim do ano. Mas seguramente não terá mais de 500 apenados aqui no fim do ano. Amanhã começa a demolição de uma galeria. A iniciativa do governo do estado, ao começar os trabalhos de desocupação do presídio central, é considerada um exemplo nacional. É um exemplo para o país. Da realidade, nós entendemos que as pessoas tenham que cumprir a pena porque erraram. Mas nós fazemos uma distinção muito grande no cumprimento dessa pena com a dignidade humana. E é isso que nós estamos vendo aqui. A demolição de algo que nos traz um passado terrível para um horizonte diferente, onde a pena cumpra o seu papel de ressocialização realmente. E que dê oportunidade dessas pessoas se integrarem à sociedade, mas pelas portas da frente, não pelas portas do fundo. A demolição do pavilhão C começa nesta terça-feira. E após, será derrubado o pavilhão D. A expectativa é de que até o meio de 2015, todo o presídio tenha sido desativado. O preso tem que ser encarado, quando encarcerado, como credor do estado. Então, acho que esse ato de hoje tem um simbolismo extraordinário. Porque esperamos que ele signifique o começo de uma nova era. E aí E aí E aí E aí